Olá sejam bem-vindos todos antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like hoje vamos falar sobre Machu Picchu pode ser mais antigo do que se pensava diz pesquisadores pesquisa com restos mortais de 26 indivíduos enterrados na cidadela inca muda compreensão cronológica que se tendo maior e mais poderoso império da América pré-colombiana a cidadela inca de Machu Picchu que data do século 15 é pelo menos 20 anos mais velha do que se pensava segundo um estudo publicado no jornal científico antiquiti nesta terça-feira 3 o local de acordo com a nova estimativa foi ocupado entre os anos 1420 a 1530 depois de Cristo pesquisadores de instituições norte-americanas como as universidades Yali e Tulane utilizaram datação por radiocarbono para estudar restos mortais de 26 seres humanos encontrados no ano de 1912 em quatro cemitérios de Machu Picchu com isso eles acabaram descobrindo que o imperador Pachyacuti que construiu a cidadela subiu ao poder antes do esperado fontes históricas anteriormente apontavam que o rei havia começado a governar em 1420 depois de Cristo conquistando só depois o vale do rio Urubamba onde Machu Picchu fica com isso acreditava-se que o local havia sido construído somente depois de 1440 ou talvez até em 1450 depois de Cristo dependendo de quanto tempo levou para o imperador dominar a região e erguer seu palácio de pedra contudo a equipe descobriu que isso tudo ocorreu antes do que previam os antigos documentos os métodos modernos de radiocarbono fornecem uma base melhor do que os registros históricos para a compreensão da cronologia inca explica Richard Burger arqueólogo que coordenou o estudo em comunicado a incoerência na estimativa anterior para a idade de Machu Picchu se deu porque os relatos se baseavam em registros considerados contraditórios que foram escritos por espanhóis no período que se seguiu ao domínio dos europeus os autores do estudo dizem que ossos e dentes usados na nova análise provavelmente pertenciam a lacaios ou assistentes da realeza os indícios apontam que os funcionários provavelmente não estavam envolvidos em trabalho pesado sendo possível que eles tenham morrido em um período no qual a construção de Machu Picchu já estava completa agora que a reavaliação da cronologia inca foi finalmente feita os restos humanos e materiais arqueológicos utilizados na pesquisa serão devolvidos a Cusco a antiga capital do Império Inca onde serão conservados pela equipe do Museu Machu Picchu o que achou deste vídeo conte para nós nos comentários se inscreva em nosso canal e deixe seu like obrigado a a todos e até o próximo vídeo E aí